Tô lá, foi você, ao me abandonar Desprezando todo o amor que eu tinha a dar Agora veja bem o mal, vai e vem, só esperar Agradeço tanto, agradeço por você Por ter me dado o seu amor Agradeço tanto, agradeço por você Não ser do jeito que eu sou Tô lá, foi você, ao me abandonar Desprezando todo o amor que eu tinha a dar Agora veja bem o mal, vai e vem, só esperar Agradeço tanto, agradeço por você Não ter me dado o seu amor Agradeço tanto, agradeço por você Não ser do jeito que eu sou Tô lá, foi você